A lesão medular é qualquer mal da medula que pode levar a danos como a perda ou diminuição da função motora. Ela é também responsável pela perda de sensibilidade. Milton e Sandra, nomes feitícios, são partes dos pacientes que sofrem desta doença. Eles contam como este mal mudou a vida deles. Minha vida sexual, primeiros tempos, primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, eu não sentia praticamente nada. Não tinha nenhum desejo. Tive recaída, por causa de problemas de anemia e gastrite. E daí já fiquei internada, quando saí do hospital, já não sentia mais os meus pés, nada. Já quanto a mim, a vida sexual não é ativa. Não é ativa. A dificuldade, no âmbito da vida sexual, é controlar a urina, controlar as necessidades maiores. Em morais maiores, eu digo que é fácil controlar através dos sintomas. A lesão medular pode ser causada por vários fatores, sendo os mais frequentes, os acidentes de viação. Eu tive acidente de viação, caputamento, onde fraturei a medula espinal. De lá para cá, fiquei de baixa. E quando saí, tive essa dificuldade de não poder sentar, não poder andar. Superei tudo isso, hoje já estou na cadeira de roda. Eu tive acidente de carro em 2015, tipo caputamento, no distrito de Magudo. Então, de lá, fiquei internada no hospital central de Maputo, durante dois meses. E para mim, graças a Deus, não tive... Não fiquei tão assim... Traumatizada nesse caso. Foi do tipo, olhei para mim, vi a nova realidade. Vi que não conseguia movimentar meus pés. E eu só disse que seja feita a vontade de Deus. Há várias causas de lesão medular. A causa principal, realmente, são os acidentes de viação. Mas nós também temos, principalmente nos países do terceiro mundo, como o nosso, a questão da tuberculose óssea. A tuberculose vertebral é uma das causas também de lesão medular. A própria infecção pelo HIV, alguns tumores na medula, também são causas de lesão medular. E também temos as quedas, acidentes esportivos, que lesionam a medula espinhal. Existem vários tabus relacionados com esta doença. Em alguns casos, os pacientes são isolados e abandonados pelos seus cônjuges. Nós olhamos muito para aquilo que é o lesionado medular, como sendo uma pessoa assexuada. Isso é um tabu, quer dizer, um erro muito grande que nós cometemos. E muitas vezes eles acabam sendo isolados. E a questão de sexualidade, por muitos estudos feitos, representa a segunda causa de preocupação dos lesionados medulares. Não só a questão motora de não andar, mas a segunda causa é a questão mesmo da própria sexualidade. Como é que eu vou ser como homem, como mulher? Será que vou ter filho ou não vou ter filho? E isso tem um impacto muito grande no casal. Porque muitas das vezes os casais separam-se por essa questão da sexualidade. Quando um dos cônjuges sofre uma lesão medular, acaba mesmo ficando abandonado. E isso deixa ele muito deprimido e com ideias suicidas que nós não queremos. Porque a sexualidade está lá e nós temos orientações muito claras em relação ao seguimento e ao próprio tratamento para que o indivíduo tenha uma vida sexual ativa. Por causa do tabu, a partir do momento que eu tenho uma nora, como a lesão medular, não é coisa que eu vou dizer ao meu filho, não vale a pena, porque aqui não haverá filhos, não haverá nada. Então a percepção que a sociedade tem é o primeiro item que faz com que este homem, não é? De tanto ouvir, ele vai realmente abandonar. Mas dizer que é possível primeiro trabalhar com este homem, fazê-lo primeiro perceber a patologia. Porque muitos entendimentos vêm porque as pessoas não percebem. Ontem a minha esposa faz a totalidade da vida diária em casa. Hoje ela está numa cadeira de rodas, vive com uma fralda, com uma algalha. Como é que eu vou gerir isso? Então essa confusão, esse desaranjo, este é o primeiro fator que vai realmente fazer com que aquele homem não tenha um alicerce por onde segurar. Para os pacientes com lesão medular, o apoio das pessoas mais próximas é fundamental para que não entram em depressão. Foi muito triste, mas superamos isso. Porque quando ele teve esse acidente, eu estava de barriga. Então tive um trauma de ver ele naquela situação. Todos os dias chorando, pensando se ele vai viver ou não. Então acabei perdendo minha barriga. Depois, quando ele saiu do hospital, tentamos superar essa situação. Graças a Deus, porque eu já estava a namorar seriamente. Então, meu parceiro não me deixou ficar assim tão desesperada em relação a esse aspecto. A psicóloga clínica, Tereza Pereira, diz que a lesão medular não só afeta o paciente, mas também as pessoas que vivem ao seu redor. Quando se tem uma lesão medular, causa um trauma, não só para o próprio paciente, como também para toda a família. Este paciente e a sua família passam por um período de choque, ficam desorientados, ficam isolados, porque a lesão por si só traz uma série de mudanças no dia a dia desta pessoa, que ontem era capaz de fazer todas as atividades sem precisar de ajuda, mas hoje ela é automaticamente, depende das outras pessoas. E esses itens todos vão fazer com que a pessoa nutre uma série de sintomas, como a negação. Negação primeiro para aceitar essa situação. Por que eu? Por que esse acidente veio para mim? Que mal é que eu fiz a Deus? Então, é uma série de questionamentos que a pessoa vem fazendo por si só. fatores esses que poderão, de alguma maneira, atrasar aquilo que é o processo de reabilitação de uma mesma pessoa. É a família que é afetada, é o parceiro que é afetado, é o cônjuge que é afetado. Então, são coisas que afendam de maneira negativa a este paciente e ele precisa de muito acompanhamento para que ele possa acordar e olhar. Olha, eu estou assim, mas eu sou capaz de superar, poder superar e poder ir à frente.